E aí rapaziada beleza eu sou o Toninho e vamos trazendo aqui mais um vídeo aqui no nosso canal então galera eu vou mostrar para vocês aqui um uma atualização que eu fiz no BES que eu postei ontem né do meu amigo Luan né então rapaziada o negócio é o seguinte vou abrir aqui o contact como vocês vê aqui ele ele pode ser adicionado agora na bibliotecas viu eu vou abrir ele aqui ó é o BES pisadinha do Luan ó o layout dele ficou totalmente diferente agora né aqui eu adicionei aqui dois botões que as levada um a levada dois quando tá branco é porque tá desativado e quando tá preto é porque tá ativado viu e é a mesma coisa que refere-se a esse botão ó a mesma coisa só apertar aqui aí mudar também é então galera é o seguinte aqui aqui eu já mostrei ontem né aqui tem o botão de equalização o botão de desligar equalização aqui galera teu compressor né compressor aqui tem já tá pré-definido se você não gostar do compressor você só desliga e aqui eu coloquei um polytune né para mostrar as notas o que é que você tá fazendo digamos ó eu tô no no dó maior ó aqui ele vai escrever que eu tô fazendo dó maior e um ré um fá se for menor ele escreve o m de menor ali aqui ó e aqui também tem as teclas de efeito se eu apertar aqui vai aparecer fx aqui ó e indicando que tá você tá utilizando a tecla de efeito se eu apertar tecla solo vai aparecer o nome do solo ó beleza então galera é o seguinte ó aqui na primeira base nós temos aquela base tradicional mesmo que aquela levada direto né aquela mesma coisa só direto repetindo eu aperto de novo aperto de novo aquela mesma coisa direto se eu optar pela base 12 2 né ela vai ficar alternando toda vez que eu aperto aqui vai ser uma base diferente ó vou apertar vou apertar de novo e assim vai por diante então galera aqui basicamente só foi essa as mudanças né para mim eu achei que ficou bem bacana né então se você quiser adquirir é o valor vai estar na descrição do vídeo e se você já adquiriu é só você baixar novamente pelo mesmo link que você recebeu que já vai tá atualizado beleza então abraço um abraço para vocês até o próximo vídeo valeu